Bom galera, Garnet, uma das amigas de Steve e Universo, bora falar umas curiosidades diferentes dela? Tranquilão? De bom então, bora pro vídeo. Sabemos que a Garnet tem duas manoplas como armas, mas talvez sua arma única seja apenas uma manopla. Isso porque um produtor já comentou há muito tempo que a Safira provavelmente não tem armas, igual a Peridote e a Lápis. E como fusões podem invocar várias armas de uma vez, como a Smoke Quartz faz com seus yoiôs, Garnet poderia ter apenas uma manopla que ela duplica em sua outra mão. E a Garnet já usou apenas uma manopla de uma vez. Tá segura aqui? Eu vou lhe dizer uma coisa. Você perdeu. Agora! Garnet, me escuta, me escuta! Fique longe do meu planeta! Pala! Em The Guild to the Crystal Gems, Garnet se descreve como elétrica. Isso porque o quente da rubi e o frio da Safira geram eletricidade. Isso acontece tanto na série como na vida real. Isso é uma das habilidades únicas da Garnet, que ela já usou em alguns episódios. Pode ir, Garnet. Tá, ametista, tem... Tá! Dessa vez, não! Já tínhamos visto, durante um frame, a silhueta de rubi e Safira na difusão de Alexandrite, que parece estar segurando a mão para continuar fundidas em Garnet. Além da Alexandrite, coisas como as duas estrelas da abertura e a sua guitar eram dicas de que a Garnet era uma fusão. Em Aniversário do Steven, vemos uma referência à dubladora da Garnet e cantora Stella. Greg e Garnet olham para um álbum de música com o nome Stella na capa, que é uma referência ao álbum Shine, da cantora americana Steele, que é a dubladora da Garnet nos Estados Unidos. Garnet é a prova de que fusões também se fundem, pois elas se fundem com a ametista, que vira a Sugalite, se fundem com a pérola, que vira a Sardonyx, e com a pérola, a ametista, que vira a Alexandrite. Atualmente, Garnet demonstrou ter cinco habilidades, além da metamorfose que todas as Gems têm e a sua luva de luta, a eletricinese, levitação, visão do futuro e transferências de habilidade e iluminação. Gostou do vídeo? Compartilhe aí com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Valeu e fui!